Eu queria dizer ao povo brasileiro que essa decisão minha de aceitar o cumprimento do mandato é para provar uma coisa nesse país. Primeiro que eu não tenho medo das denúncias que estão contra mim, porque eu sou inocente e não sei se meus acusadores são inocentes. Segundo, eu poderia ter fugido. Eu estive na devida do Paraguai com o Brasil. Eu tive um pós de Uguaçu, vindo do Uruguai e da Argentina, poderia ter saído. Eu poderia ter ido para a embaixada. Eu não quis fugir porque quem é inocente não corre, enfrenta o problema. Eu quero provar minha inocência. Se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender. É por isso que eu estou muito tranquilo. Vou à Curitiba, saber o que o seu Moro quer, o que o seu Daniel quer, saber se eles estão dispostos a discutir comigo e debater publicamente os processos. Eu quero provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eles sabem que é mentira e estão quase que em serviçais da Globo. A Globo é que dá a veracidade das mentiras que eles contam e eu resolvi enfrentá-los. Então é isso, é por isso que eu estou indo agora para a Curitiba e quero pedir muita, mas muita vontade de lutar do povo que eu falo. Muita, sabe? É isso, eu estou com a consciência tranquila dos inocentes.